O Brasil está aproveitando as oportunidades que a internet da coisa pode dar ao país? Sim, está aproveitando e tem algumas coisas que a gente precisa resolver nesse processo. Do ponto de vista regulatório, ainda existe uma discussão do ponto de vista dos tributos que se aplicam à internet das coisas. Isso não está claro. Há questão do Fistel, que precisa ser resolvida também. Há questões envolvendo o marco civil. Tudo isso entra como empecilhos para o ecossistema se desenvolver de uma maneira mais pujante. Por outro lado, no que toca às operadoras, todas vêm trabalhando para lançar as redes o mais rápido possível. E esse processo é muito importante que elas comecem o mais rápido possível para aprender. Porque na internet das coisas, a gente, como o próprio nome diz, deixamos de atender as pessoas, passamos a atender as coisas. E eles precisam entender como o modelo de negócio vai funcionar. Quanto mais cedo eles começarem, melhor será o desempenho deles nesse mercado. A gente sabe, por exemplo, você falou da questão do marco civil da internet. Qual é o gargalo que tem no marco civil da internet para a internet das coisas? É principalmente a questão da neutralidade de rede. A neutralidade limita muito a quantidade e a sofisticação de modelos de negócios que podem ser desenvolvidos. Você deveria ter, porque a neutralidade foi feita por conta dos pacotes da internet tradicionais. Como vai ter, normalmente a internet das coisas vai ter a rede própria, vai ter o narrowband internet das coisas. E aí não teria como aplicar o marco civil? É isso? Eu estou entendendo corretamente? No caso das operadoras, o IOT utiliza as frequências do SMT, da regulamentação do celular. Então, isso precisa ser dissociado. Isso precisa ser esclarecido, na verdade. Porque a legislação não é clara nesse sentido. Nós estamos vendo aqui no Brasil que as primeiras oportunidades de internet das coisas estão sendo feitas pelos operadores, vamos chamar, redes alternativas. Você tem a Sigfox, você tem a LoRa da American Tower, porque as operadoras ainda não têm Neimanhead. Só que essas alternativas funcionam em frequências não licenciadas. E as operadoras vão atuar em frequência licenciada. Esse é um problema que o ecossistema de internet das coisas vai ter, com essa convivência dos dois mundos, ou isso é assim em vários lugares? Olha, quando a gente fala de internet das coisas, a quantidade de tecnologias envolvidas é muito grande. Até uma rede Wi-Fi residencial é uma rede de internet das coisas, quando você conecta computadores e outros dispositivos ali. Particularmente, o fato das operadoras infraspecto não licenciados, eles não têm as amarras que a legislação coloca em cima das operadoras. Então, eles levam alguma vantagem e isso precisava ser equilibrado. Agora, do ponto de vista tecnológico e de modelos de negócio, a tecnologia celular é muito mais robusta para oferecer esse tipo de serviço. Então, quando a gente fala de um caso de negócio onde precisa de transmissões, de taxas de transmissão muito mais altas, de um desempenho muito mais interessante, certamente a solução será usando a internet das operadoras celulares. Qual é a vertical que vai usufruir melhor nesse momento, nesse primeiro momento de internet das coisas aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente pode se espelhar no que o mercado global está fazendo. Então, quando a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, os mercados que se desenvolveram mais rapidamente foi o mercado automotivo, a parte de transporte e logística, a questão de utilities, operadoras de água, esgoto, energia. Então, isso tudo deve aparecer no Brasil também. Quando a gente vê o plano nacional de IoT do BNDES, ele toca esses pontos porque eles priorizam três verticais. É a vertical de saúde, que é uma vertical que se desenvolve globalmente também. Então, a gente vai poder importar muita coisa interessante desenvolvida em outros países. A outra vertical que o BNDES priorizou é cidades, que possuem um interesse global muito grande. Agora, o terceiro ponto priorizado pelo BNDES, que é uma coisa muito... que não tem um mercado global muito grande é a agricultura. São poucos países que têm a economia tão desenvolvida do ponto de vista da agricultura como o Brasil. Então, esse é um mercado onde, certamente, o Brasil vai criar e inovar muito no mercado de IoT. Você tem um mercado global muito grande.